Música Estamos de volta com o nosso povo na TV e hoje seguimos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Palmas. Nós querendo colaborar com o processo eleitoral, a iniciativa do SBT Tocantins tem o objetivo de te ajudar, ajudar a população a conhecer cada candidato e mostrar o que pensam sobre temas importantes para a cidade. Como 7 dos 12 candidatos participarão do nosso debate, que acontece no próximo sábado, dia 31, às 5h45 da tarde, nesta semana estarão aqui conosco. Para que você, eleitor, possa ouvir todas as propostas, os outros 5 candidatos vão estar no estúdio. O primeiro a participar foi o candidato Vilela do PT. Na segunda, ontem recebemos o doutor Joaquim Rocha. E seguindo a ordem de sorteio, a sequência de entrevistados é esta. Na quarta, será o candidato Max Dornelis, do Partido Trabalhista Cristão. Já na quinta-feira, é a vez do candidato Alain Barbiero, dos Podemos. E na sexta-feira, dia 30, encerrando a rodada de entrevistas, o professor Basoli. Todas as regras da rodada de entrevistas foram definidas em reunião e acordada por mais de 2 terços dos candidatos, como determina a legislação eleitoral. As diretrizes para as entrevistas são essas. O segundo bloco do programa será destinado às entrevistas. Serão disponibilizados 20 minutos, divididos em 5 temas. Serão economia, saúde, educação, transporte e mobilidade urbana e qualidade de vida. Cada candidato terá 3 minutos para responder cada uma das perguntas. Os outros minutos restantes serão usados para realizar as perguntas. E aqui conosco, nosso entrevistado de hoje, o candidato do Partido Trabalhista Cristão, Max Dornelis. Muito boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui no SBT. Bem, as regras já foram apresentadas aí, mas eu lembro ao senhor que perguntas de 5 temas diferentes serão feitas e o senhor tem 3 minutos para responder cada uma. E a gente começa hoje falando de transporte e mobilidade urbana. Candidato, Palmas é uma cidade planejada. Por consequência, é uma cidade também de extremos, em que para, por exemplo, percorrer de Itacoara Alto até as quadras da região norte, são no mínimo 30 quilômetros. Trajeto esse que é feito por muitos palmenses, todos os dias de carro, moto, ônibus, bicicleta. Quais são os projetos do senhor para ajudar a cidade quanto à mobilidade urbana? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Marisol. Nós pensamos num projeto para Palmas chamado Shopping Estação. O que é o Shopping Estação? O Shopping Estação, Marisol, nesses bolsões que você vê na Avenida Teutônio Segurado, na Avenida Teutônio Segurado serão implantadas 3 Shopping Estação, nos Aureni será 1 Shopping Estação e em Itacoara Alto mais 1 Shopping Estação. Um lugar, um ambiente climatizado, com lojas, com banheiro, para que os usuários do transporte público possam ter o conforto e as pessoas tenham também um lugar onde empreender. Todas as nossas propostas são voltadas para geração de emprego. Então, o Shopping Estação vai dar a oportunidade de pequenos comerciantes de abrir 900 empregos diretos. Então, a pessoa vai ter, o usuário vai ter direito de trocar de ônibus ali até uma hora com o mesmo passo de ônibus. Então, essa é uma das propostas que nós trazemos para Palmas, porque a gente vê a dificuldade. Se você chegar, o usuário está aqui para pegar o ônibus e naquele tempo ele tiver algum problema, não tem nem para onde correr. Ele se precisar usar o banheiro, ele não tem. E sem contar que o calor que faz aqui em Palmas, ele não tem ali uma cobertura, não tem um lugar climatizado e esse Shopping Estação, eu tenho certeza que vai enriquecer a Avenida Teotônico de Segurado e vai trazer uma qualidade realmente para o transporte público de Palmas. E levando a oportunidade da pessoa realmente estar trocando de ônibus ali sem precisar pagar mais uma passagem. Se tem um período de uma hora, você pode ir lá e novamente estar trocando de ônibus. Porque se vier do Taquari para cá, às vezes tem que pagar até duas passagens. Mas nessa nova realidade com Shopping Estação, isso vai ser mudado aqui em Palmas. Palmas necessita de ser aprimorado. Aqui não tem nenhuma empresa que concorre com a empresa que hoje faz o transporte alternativo de Palmas. E nós queremos abrir também concorrência, porque a gente acredita que quando se abre a concorrência, além do trabalho melhorar para os passageiros, vai trazer até um custo-benefício muito melhor para quem está usando. Então esse é um dos nossos projetos. Quando o senhor fala que uma hora ele vai poder usar o cartão ou o bilhete, o senhor diz que uma hora, por exemplo, se eu pegar um ônibus aqui do setor sul para o norte, em uma hora, se eu estiver circulando e voltar, eu não pago a passagem do retorno? A partir do momento que você entrou no ônibus, durante uma hora, se você ainda não completou uma hora, você pode trocar. Agora, se já estiver completado, já não pode mais trocar. Porque às vezes você tem que pagar duas passagens no mesmo, num trajeto. Ali você trocou de ônibus rapidinho, já não precisa mais estar pagando essa nova passagem. E está em curso nesse projeto do senhor, que é o Shopping Estação. Três aqui na Teotônica Segurada, um em Itacoaralto e outro nos Auremins. Esse é o seu projeto para o transporte público? O transporte público. Mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana. Então, anota aí. Bom, o senhor ainda tem sete segundos para falar. É isso aí. Ok, está encerrada a sua resposta. Agora a gente vai falar, candidato, sobre um tema muito importante, muito legal, que faz parte aí da melhoria de vida, né? Qualidade de vida e bem-estar social. Não, são dois pontos considerados fundamentais para o progresso de uma cidade, candidato. Segurança, trânsito humanizado, soluções sustentáveis, acesso à tecnologia, saneamento básico e lazer são itens aí essenciais para o bem-estar social. Quais são os seus projetos, candidatos, que vão impactar na qualidade de vida dos palmenses? Nós temos um projeto chamado Via Sul. Se você observar a região central de Palmas, você vai ver uma região muito bem planejada, com parques, com áreas de lazer. Mas, quando se trata da região sul de Palmas, a gente vê que as pessoas de lá não têm essa mesma condição e essas mesmas alternativas de lazer e de qualidade de vida. Nós queremos fazer, naquela pista principal que entra, se você estiver entrando em Itacoarado, vindo de Porto Nacional, daquela primeira rotatória até o ginásio Ayrton Senna, hoje, se você for de fora da cidade e não conhecer Palmas, quando você vir a perceber que você entrou em Palmas, já está chegando no ginásio Ayrton Senna. Mas nós queremos fazer ali a Via Sul. Aquela via central será exclusiva para pessoas ciclistas, para pessoas que estão caminhando no final de tarde, mas um lugar com uma qualidade de vida diferenciada. A gente quer levar essa Palmas bonita aqui do centro, com palmeiras, com jardins, para a região sul de Palmas. Nós vemos um sentimento que as pessoas que vivem nessas outras regiões não se sentem vivendo na cidade de Palmas. Esses dias eu me vi numa situação que a pessoa disse que em Palmas resolveu um negócio. Mas eu perguntei, mas você não mora em Palmas? O que é que eu percebi? Que a pessoa não se sente vivendo essa Palmas aqui do centro, essa Palmas bonita. Quando ela volta para a realidade dela, é totalmente diferente. E nós queremos levar essa qualidade de vida para todos os cantos da cidade de Palmas. E a Via Sul vai ser um espaço de lazer. Eu acredito que ali nós faremos o principal cartão postal de Palmas. Um lugar exclusivo para ciclistas, para a pessoa poder passear com a família no final de dia, à noite. Esses dias eu passei naquela via lá, 8 horas da noite, as pessoas caminhando no escuro. Eu digo, meu Deus, como as pessoas não têm medo de estar num lugar desse, 8 horas da noite. Então, eu imagino você ali com um lugar arborizado, com Palmeiras, para levar essa Palmas que a gente vive aqui para que todas as regiões tenham a mesma característica. Para que lá não seja a região pobre de Palmas, mas que Palmas possa ter sua característica de beleza em cada região de Palmas. Eu imagino ali as pessoas caminhando, pessoas se exercitando ao ar livre, parquinho, academia ao ar livre, quiosco para as pessoas tomar água de coco, com estacionamento, com paisagismo bem feito. Eu acredito que isso vai mudar a cara daquela região e vai dar realmente essa qualidade de vida para aquela região de Palmas que a gente vê que é tão esquecida. Parece que todas as coisas que são bem feitas, todas as coisas que são mais bonitas, é feita aqui no centro de Palmas. Nós queremos levar para a região sul, para que eles também tenham essa qualidade de vida. Imagina você ter um lugar com a iluminação boa, você estar caminhando de noite com sua família sem se preocupar com os perigos de ladrão, de alguma coisa. Você ter ali guardas passeando e acompanhando as pessoas. Eu então acredito que essa via sul que nós queremos fazer lá em Itacoaralto vai mudar a cara da região sul e vai trazer uma qualidade de vida para aquelas pessoas que também precisam desfrutar dessa cidade bonita, que é Palmas, mas que infelizmente nem todas as pessoas podem desfrutar. Bom, tempo aí, o senhor já está com o tempo encerrado. Agora a gente vai falar sobre educação. Candidato, países de primeiro mundo, eles se preocupam, além de oferecer aí educação, também formar aí cidadãos. O município, Palmas, é responsável pelo ensino fundamental e educação infantil. Para resumir, é o início da formação educacional de uma criança. Quais são os seus projetos, candidato, para uma educação que forma cidadão e como fazer isso em um período de pandemia e pós-pandemia também? Na verdade, eu quero tratar nessa área da educação. Hoje eu quero falar um pouquinho das creches. Aqui em Palmas, nós observamos que, infelizmente, se você chega de frente de uma creche pública, você vai encontrar muitos carros novos. Parece que as creches traz alternativa para aquelas pessoas que têm condição, mas aquela pessoa que realmente precisa usar, ter o seu filho na creche, que precisa trabalhar cedo, sair de casa, entrar no coletivo, essas pessoas parecem que não conseguem colocar os filhos nas creches. Outra coisa que eu observo na minha empresa é que, por exemplo, as minhas funcionárias não conseguem colocar os filhos nas creches porque os horários não batem. Você tem que pegar o seu filho no horário de meio-dia e depois tem que pegar às 5 horas da tarde. Imagine para a mãe que trabalha em horário comercial. Como que vai fazer isso? Às vezes a mãe já ganha um salário mínimo e precisa de uma pessoa para estar indo buscar o filho na creche, pegar no horário que tem que sair. E parece que três vezes que a mãe não for buscar às 5 horas da tarde o filho, quando for já está no conselho tutelar. Então olha a situação que a mãe enfrenta. Já ganha um salário mínimo e às vezes tem que pagar uma pessoa 200, 300 reais para estar lá. Quando a mãe vai olhar no final do mês, já nem compensa ter o filho na creche. Nós pensamos em mudar o horário de funcionamento da creche para que a mãe possa chegar na creche às 7 horas da manhã, deixar o filho e a creche seja integral. Não precisa ir no horário de meio-dia buscar. E fechar somente às 7 horas da noite, que a mãe dá tempo de sair do serviço e voltar a ir pegar o filho. Porque, senão, como que a mãe que trabalha em horário comercial vai ter condição de ter o filho na creche? Não tem condição. Então essa mãe não vai ter a alternativa de colocar o filho na creche. Mas com mudança de horário, eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente. O que eu observo hoje é que a creche não traz opção para quem trabalha. Parece que ela traz opção somente para as mães que não trabalham. E eu acredito que a mãe que não está trabalhando, ela não necessita da creche. Ela pode cuidar do seu filho em casa. E aí vai dar oportunidade para as mães que realmente estão precisando de colocar os filhos na creche. Então, a gente, mudando os horários da creche, a gente vai resolver um problema muito sério aqui em Palmas, que é esse problema. E outra coisa, é fazer uma análise mais criteriosa das pessoas que realmente precisam usar as creches. A impressão que dá é que as pessoas que usam a creche hoje são pessoas que têm condição financeira de até pagar um berçário, pagar uma creche. E as pessoas que realmente precisam, que não têm condição, essas pessoas não têm acesso à creche. É esse o sentimento que a gente enxerga em Palmas hoje. Eu acredito que nós temos muito a contribuir com a mudança de horário do funcionamento das creches aqui em Palmas. Eu acho que é um dos problemas principais que a gente tem que olhar para dar alternativa para as mães que já trabalham e que, às vezes, têm que descompletar. O valor dela já é tão pouco para pagar um aluguel, para pagar a feira. Ainda tem que pagar R$ 200, R$ 300 que uma pessoa está pegando seu filho na creche. Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que observar com mais critério. O senhor está falando que o senhor está prometendo creche integral. Creche integral e para as mães que realmente precisam trabalhar. Ok. Candidato, dou um segundo. O seu tempo aí de resposta já encerrou. E agora a gente vai para o setor de saúde. Na gestão pública de um município, candidato, o enfrentamento da Covid-19 depende mais de uma boa infraestrutura, estrutura de saúde ou depende mesmo, candidato, é de uma estratégia de gestão. Nós vemos nesse tempo de pandemia que teve uma classe que foi muito penalizada. Parece que colocaram toda a conta para o comerciante. O comerciante teve que pagar toda a conta da pandemia. Enquanto nós víamos aí ônibus superlotados, a prefeitura mandou fechar os comércios e não deu alternativa nenhuma para os comerciantes. Por enquanto, as pessoas ainda não estão vendo o reflexo da pandemia. O reflexo da pandemia, eu falo na economia, ainda não chegou. Mas eu acredito que a partir de janeiro o reflexo da pandemia vai estar chegando. Muitas portas de emprego poderão estar sendo fechadas. Foi jogada essa conta, mas a prefeitura, por outro lado, não entrou com nenhuma alternativa para o comerciante. Quantas pessoas que vendiam espetim, ambulantes, feirantes, foram prejudicadas e até saíram do mercado? Então, eu acredito, se você tem uma empresa hoje, uma grande empresa, muitas empresas tiveram alternativa, aqueles túneis para as pessoas passarem pelo túnel de desinfecção. Por que não fizeram aqueles túneis nas paradas de ônibus, nas portas dos bancos? Por que não fazer aquele túnel para a pessoa entrar e ter desinfecção? Por que não dar nos principais pontos de comércio aqueles túneis de desinfecção para as pessoas puderem transitar? Foram praticamente 90 dias. Eu tenho várias empresas aqui em Palma, fiquei 90 dias praticamente fechado. E quem mexe com a empresa sabe que um prejuízo de 90 dias não se tira fácil, não. Não vai ser um ano que vai conseguir sanar esse prejuízo que foi deixado. Então, o poder público jogou para cima dos comerciantes que já são tão sofridos e já pagam tanto, a conta tão alta para se manter no mercado. O desafio dos comerciantes para se manter no mercado, quem empreende e quem mexe na área sabe que não é fácil. E a conta foi deixada para nós, comerciantes. Então, eu acredito que a Prefeitura deveria ter agido de outra maneira. Para quem trabalha no emprego público, que fica em casa, que vai estar em casa tranquila recebendo, da mesma maneira é fácil. Mas para as pessoas que têm que sair todo dia trabalhar, que se não for trabalhar, não traz o sustento para casa, aquilo ali no final vai ter um peso muito grande. Tem muito comerciante endividado aí, tem muito comerciante sem saber o que fazer. Porque a conta está chegando agora. Esses meses que virão para frente é que realmente vai mostrar o que é a pandemia para a economia. Por enquanto, o governo federal até teve os auxílios aí que foram dando uma sustentação à economia, mas esse auxílio está acabando. E está chegando a hora da gente ver o prejuízo que essa pandemia deixou, porque deixou o comerciante sem opção, sem alternativa. E o comerciante foi penalizado sozinho. A Prefeitura não fez nada para arcar com o prejuízo do comerciante. Simplesmente mandou fechar as portas. Enquanto, mais uma vez eu falo, os ônibus estavam super lotados. Você acha que é mais fácil entrar num comércio e pegar o vírus dentro de um comércio que é grande? E o comércio não tem aquele fluxo grande de gente. Mas o ônibus é praticamente ali um lugar muito pequeno, onde as pessoas estavam super lotadas. E a gente viu os ônibus super lotados. Então a gente está pagando a conta que não é nossa, que é do que é o público. Candidato, o seu tempo já encerrou. E agora vamos para o último tema, economia. Vamos começar aí falando, candidato, que o senhor já estava agora há pouco abordando sobre isso, sobre economia. O próximo prefeito certamente terá um desafio. Retomar a economia após os impactos da pandemia. E quais os seus planos? Nós acreditamos que Palmas só será grande de verdade quando a Prefeitura e o Estado não for o maior gerador de emprego da cidade. Enquanto a Prefeitura e o Estado for o maior gerador de emprego da cidade, Palmas não será uma cidade grande. Grande eu digo com justiça e oportunidade para as pessoas. A gente está numa região privilegiada do nosso país. A nossa logística é excelente. Se você sair de Palmas aqui num raio de 500 quilômetros, você chega a vários estados diferentes. Nós temos uma ferrovia no quintal de casa. E fica a pergunta, por que Palmas ainda hoje não é a cidade industrializada? Por que as grandes empresas ainda não se instalaram na cidade de Palmas? Eu começava a analisar porque a gente tem esse potencial tão grande, mas a cidade não avança com geração de emprego e renda. As pessoas têm que correr e se humilhar para os políticos, têm que correr e se humilhar para um vereador, para um secretário, para conseguir uma vaga de emprego na nossa cidade. E eu cheguei a uma conclusão. O próprio sistema político não deixa Palmas ser independente. O próprio sistema político não tem interesse que as pessoas de Palmas sejam independentes. Porque você fique sabendo que o maior medo do sistema político é que você seja independente. Por isso as empresas não chegaram até hoje à cidade de Palmas. Quando a gente abria as portas de Palmas para que empresas e indústrias se instalem aqui, as pessoas não vão mais precisar correr atrás do sistema político. Você não vai mais precisar se humilhar para o político, pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma cesta básica. Você vai poder bater no seu peito e dizer que é independente. E é isso que nós pegamos, que as portas de Palmas sejam abertas para que indústrias e empresas se instalem aqui. E se for necessário, a gente tem que incentivar as indústrias a chegar a Palmas. Nós temos um país muito grande, as indústrias têm todo o território nacional para se instalar. Elas só irão vir a Palmas se a gente incentivar. Se for preciso baixar imposto, se for preciso entrar com a área para que elas venham se instalar nessa área. Elas não vêm de qualquer maneira. Então, se tem o Brasil todinho, a gente tem que incentivar essas indústrias a vir para cá. Mas nós temos um lugar mais estratégico do Brasil. E quando entrar pessoas que não visam que as pessoas sejam dependentes delas, quando entrar pessoas que têm compromisso de fazer o povo independente, Palmas vai crescer. Mas só vai crescer quando Palmas não precisar correr atrás dos políticos. Quando os empregos forem gerados pela iniciativa privada. Então, a nossa proposta é fazer de Palmas um celeiro de oportunidade de geração de emprego, trazendo para cá a indústria. Não tem outra alternativa. Palmas só será grande com geração de emprego, quando as pessoas não precisarem correr atrás de emprego público. A prefeitura não é para a geração de emprego, não. A prefeitura é para cuidar da escola do seu filho, para ter uma merenda de qualidade, para o professor ganhar bem, para chegar lá no postinho e o postinho ter um médico qualificado e ter um medicamento. É para, na sua rua, chegar ao asfalto. É para isso que a prefeitura serve, para a limpeza da sua cidade, para a sua cidade ser limpa. A prefeitura não é para ser cabida de emprego, mas nós queremos trazer as empresas para gerar emprego em Palmas, porque as empresas certamente trarão a mudança e o desenvolvimento que Palmas precisa. Mas o meio político que está aí hoje não aceita que as empresas cheguem. Mas se você me der a oportunidade, nós vamos trazer as empresas para Palmas. Ok, candidato, o seu tempo está encerrado. Eu agradeço a sua participação aqui no Povo na TV. Agradeço a sua presença. Boa sorte, eu digo isso para todos os candidatos, está bom? Obrigado. Ok, bom, gente, anotou aí as propostas de mais um candidato? Amanhã tem outra rodada de entrevista, sexta-feira também. E no sábado, separa um tempo às 5h45 da noite, liga aí no canal do SBT e acompanha o debate com os outros sete candidatos, com parte dos outros candidatos. Eu vou para um rápido intervalo, vou beber uma água, mas daqui a pouco eu volto, não saia daí. E aí E aí E aí E aí